Fala família, tudo bom? Lander por 28 mil? Tem sim senhor! Presta atenção nesse áudio aí do Gabriel Gusmão do Rio de Janeiro Senta aí que lá vem a história, senão vai cair o fofo da bunda Fala Chico, boa tarde cara, tudo bem? Gabriel Gusmão aqui do Rio cara Chico, deixa eu te contar essa, cara eu tenho uma NC750, mas eu tô querendo uma Trail, né? Uma Lander uma XRE300 eu sei que aqui no Rio é meio complicado a XRE mas consegui uma simulação muito boa no meu corretor então, tô querendo mais a XRE cara, mas eu passei nas duas pra ver, né? A XRE já tá aqui 24.300 aqui, né? Quase 24.500 beleza, eles falaram que tem uma fila mas eu não tenho pressa tem outra moto, tem um carro mas o que acontece Chico eu fiquei de bobeira com a Yamaha que tem uma aqui próximo escuta essa 23.000 reais tô até com o cartãozinho aqui na mão 23.000 reais a moto e o que acontece 23.000 reais daqui a 90 dias eu já fui lá sabendo que a fábrica tava fechada na Ásia, né? por causa do Covid do Delta e perguntei, né? ah, 23.000 daqui a 3 meses cor preta que eu queria cor preta beleza eu falei, ah, beleza ó, mas se você quiser eu consigo uma azul e uma beige pra chegar daqui a 25 dias a 30 dias ah, legal, beleza Chico só rindo, cara o vendedor teve a cara de pau de falar na minha cara porque o tempo chega antes 25 a 30 dias 28.000 reais numa moto Zem 50 28.000 reais cara, eu falei, cara 5.000 reais só porque vai chegar dois meses antes porque a outra são 3 meses e essa vai chegar 25, 30 dias ele, é, cara tá no sistema aqui não sei o que falei, valeu, meu amigo me dá o cartãozinho aí fui embora tu acredita nisso, Chico? 5.000 reais de diferença cara, tô quase indo pra XRE tô indo pra XRE consegui uma cotação muito boa no meu corretor seguro completo colisão tudo, né? igual o que tem na MC falei, cara tem que contar isso pro Chico que isso aí eu não acreditei, Chico o cara falou na minha cara mesmo 5.000 reais 5.000 reais só porque vai chegar em 30 dias, tá? é mole, cara parou, meu amigo aquele abraço fia com Deus aí tchau tchau é, pessoal pois é isso aqui foi um áudio eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 10 10 de setembro e esse vídeo vai ao ar no dia 11 ou seja, no dia seguinte no sábado eu fiz questão de colocar esse vídeo aqui com urgência pra vocês que estão aí buscando uma moto da Yamaha eu lancei ontem no dia 9 um vídeo falando exatamente sobre essa situação toda da Yamaha acho que foi dia 9 ou foi dia 8 peço desculpas se eu tiver errado na data mas falando exatamente sobre a parada da Yamaha e os problemas que podem ocorrer com as pessoas que tem interesse de comprar a moto da Yamaha e só pra lembrar refrescar aí pra quem não sabe a Yamaha do Brasil ela fez uma uma pausa parou a produção das principais linhas das principais motos e aí leia-se Lander Faser provavelmente N-Max X-Max Faser 150 Faser 250 Factor 150 ou seja todas as principais motos do seu line-up eles pararam por alegam eles falta de insumos mas a gente sabe muito bem que a Honda não parou então a gente tende a entender que foi e aí eu estou especulando eu não tenho informação nenhuma estou especulando mas todo mundo tem o direito de pensar assim você inclusive que está me assistindo agora pode ter pensado que foi um erro de estratégia da Yamaha e uma falta aí uma incompetência organizacional de fazer aí ou compra nos fornecedores que continuassem mandando alguns insumos e um erro estratégico erro organizacional de logística etc incompetência porque a Honda continua montando as suas motos e entregando mesmo com um um hiato com essa distância toda você compra uma moto da Honda e recebe em 30 60 dias eu vejo pessoas recebendo realmente em até 60 dias algumas pessoas ainda estão na fila de algumas motos mas eu vejo que a Honda já começa a entregar as motos em até 60 dias a Yamaha estava fazendo isso também mas aí eles novamente pararam para quem não lembra que eu fiz o vídeo falei do dia 9 ou seja ontem eu estou gravando esse vídeo no dia 10 ontem até o dia do dia 9 de setembro até o dia 24 de setembro de 2021 eles vão parar deram férias coletivas aos seus colaboradores e está parado pelo menos o que eles alegam algumas linhas de produção de alguns modelos mas gente está bem claro que eles pararam praticamente todas todas as principais motos e a gente entende que isso eu entendo particularmente talvez você que está me assistindo e deixa aí o comentário para eu saber sua opinião que foi um erro estratégico mesmo de fornecedores etc a Yamaha ela está mais preocupada aqui no Brasil em vender instrumentos musicais do que vender moto eu já falei isso no vídeo anterior porque eu sei através de fontes que a Yamaha musical instrumentos musicais está de vento em popa não parou e também precisa de microcondutores microchips semicondutores no caso também precisa a Yamaha musical não para está vendendo inclusive com lucro claro que a Yamaha de motos também a Yamaha motor também tem lucro mas a Yamaha instrumentos musicais que eu pensava que no período de pandemia ia sofrer muito mais impacto nas vendas pela falta de eventos tal é do engano os caras continuaram vendendo e aumentaram a produção e continuam vendendo muito bem então dá para se perceber muito bem qual é o foco da Yamaha no Brasil ok a gente entende e a gente não pode fazer muita coisa mas esse áudio do Gabriel Gusmão ele deixa uma pulga atrás da orelha porque vocês eu li o comentário de vocês e muita gente dizendo que a Yamaha para novamente para poder aumentar os preços é uma estratégia sim a estratégia da escassez eu não vou dizer que essa estratégia da escassez está sendo aplicada nesse momento dessa parada eu acredito mesmo que a Yamaha não teve competência para escolher os seus fornecedores e teve problema de logística teve problema de insumos falta de insumos para poder produzir as motocicletas eu acho que foi incompetência mesmo mas eles estão aproveitando isso para lucrar um pouquinho lucrar mais ter aquela gordurinha e aplicar a estratégia da escassez que é exatamente isso você gera uma escassez do produto para você poder ganhar mais dinheiro nisso pelo fato de não ter esse produto para pronta entrega então basicamente o que o Gabriel está dizendo é que se você quiser ter a moto com 30 dias de 25 a 30 dias você paga 5 mil a mais lá no Rio de Janeiro que o Gabriel é do Rio de Janeiro você paga 5 mil a mais mas se você quiser esperar 90 dias você paga 23 mil lembrando que outros inscritos meus pagaram 21 mil 22 mil no Alander zero quilômetro ok não pagaram 23 não já está caro pagar 23 mil no Alander zero quilômetro e eu vejo principalmente o pessoal de São Paulo está pagando 21 22 aqui em Salvador já vi também gente comprando 22 porque aqui no Rio de Janeiro está 23 estranho isso né e aí vem a estratégia da escassez que a Yamaha está aplicando esse golpe é golpe galera cai quem quer o golpe está aí cai quem quer pagar 5 mil a mais para receber 30 dias só um trouxa faz isso então eu quero agradecer aqui ao Gabriel Gusmão que compartilhou conosco esse desabafo e eu fiz questão de gravar logo um vídeo para que vocês fiquem espertos não caiam nessa conversa da Yamaha e se outras marcas aplicarem isso também não caiam nesse golpe isso é golpe aplicar ágil é criminoso tudo bem que é do mercado mas é criminoso moralmente com o cliente com o consumidor tudo bem que é oferta e demanda eu sou um liberal teve até um inscrito que disse cara como é que você é um liberal e você é contra isso e daí cara eu sou um liberal mas eu sou contra o abuso não é pelo fato de eu ser um liberal que eu vou aceitar esse tipo de abuso com o consumidor tem muita coisa diferente nisso as pessoas confundem o liberal em ser um cara sem escrúpulos eu não sou um cara sem escrúpulos eu defendo que o mercado ele seja livre mas que não tem abusos e como é que a gente consegue controlar esses abusos não comprando a decisão é nossa é sua então pelo fato de eu ser um liberal eu sim eu acho que tem que ser isso mesmo cada um aplica o preço do jeito que quer só que a gente tem que ter o senso crítico de dizer eu não pago eu não sou trouxa eu não vou pagar 5 mil reais de ágil para receber a moto 60 dias antes eu não vou fazer isso então quer dizer você paga 23 para receber em 90 e paga 28 mil ou seja 5 mil reais a mais de ágil que você como disse até o depois o o Gabriel Gusmão ele falou cara dá para comprar uma moto véia com 5 mil reais e é verdade você compra uma moto toda desgraçada mas você compra então você que está me assistindo provavelmente você vai passar por alguma situação dessa e olha é o vendedor o vendedor diz que estava lá no sistema ou seja não é o concessionário em si eu não estou fazendo esse vídeo criticando a concessionária não é não essa é uma prática que é abertamente incentivada pela fábrica pelo fabricante pela Yamaha do Brasil então essa não é uma crítica ao concessionário do Rio de Janeiro ou qualquer outro e sim a Yamaha do Brasil que aproveita essa situação de escassez para enfiar a faca em você consumidor então eu já acho uma Lander a 23 mil absurdo a XRE 300 a 25 mil e a gente não está falando do Maranhão beijo aos meus inscritos do Maranhão que pagam a moto mais cara do Brasil e que eu sinto muito por isso mas a gente não está falando mais do Maranhão galera que eu sempre dizia a moto mais cara do Brasil 25 mil deve ser no Maranhão agora a gente está falando do Brasil todo a Honda XRE 300 25 paus a Lander a 23 chegar ao final do ano a XRE vai estar batendo 30 como eu falei no início do ano afirmei no início do ano então você que está me assistindo preste atenção não caia nessa de pagar ágil não pague o ágil espere espere se você precisa de uma moto aplique as três regras do consumo consciente eu preciso da moto eu tenho dinheiro para pagar eu preciso dessa moto agora se der não em qualquer uma delas dessas perguntas independente da ordem não compre e aguarde os preços vão subir sim porque o aço está subindo o petróleo está subindo e a moto tem derivados do petróleo plástico por exemplo não tem semicondutor está faltando insumo vai subir galera não tem jeito mas e aí vale a pena você pagar ágil para você ter a moto mais rápido vale a pena você pagar 5 mil reais para ter a moto mais rápido nem pague 1 mil reais por isso não vale galera você que vai pagar isso se você vai pagar isso eu não estou falando do Gabriel mas você que está me assistindo se você paga você só vai contribuir para que essas empresas pratiquem esse absurdo então cabe a nós consumidores não comprar eu não estou falando em boicote mas eu estou dizendo pratique o consumo consciente não pague ágil não faça com que essas empresas a exemplo do picolé de chuchu e a marra do Brasil faça e pratique abertamente no sistema ou seja está no sistema da empresa da fábrica vai lá e manda para todos os concessionários está lá se o cabra quiser pegar a moto com 25 a 30 dias pode aplicar aí 5 mil reais de ágil que a gente entrega a gente dá um jeitinho e aí e a galera que está na fila faz o que? espera mais? vocês entendem? então você que está na fila você está pagando está pegando um tempo de quem está pagando ágil então você vai para o fundo da fila enquanto quem paga mais leva é a regra é a lei do mercado é mas sabe por que? porque tem gente que paga então pense nisso e aí irem e aí e aí e aí e aí a Obrigado.